A CIDADE NO BRASIL A Maria, a Maria Você vai, Maria? Maria, vai devagar, Maria O que ele quer com você, Maria? O que ele fez? Eu acho que é só ela Calma Não é melhor a gente ir? Não, você falou pra Maria ir Não, falou que só ela, velho Vai devagar, Maria, cuidado, Maria Ai, eu tô com medo de dar ele me pegar Maria, cuidado, coisa corre A gente vai passar a gente ali Cuidado, Maria Ele pediu pra eu parar Ele jogou Pega, pega, Maria, pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, rápido Oxe, João Tá vindo, tá vindo pra cá Tem dois, João Tá aqui na porta Fogo Ele tá com fogo na mão de novo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Passa, passa, passa Passa Mano, ele tá atrás da... Mano Mano Oxe Mano Mano, Maria O que é isso? Ele tá me puxando Corre, 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 corre Mano Mano, ele tá com fogo Ele tá com escuro na mão, velho Ele veio, eu comecei a fazer vocês correrem Quando eu tava de perto Mano, era só ele enfiar a mão Eu só bati na mão dele Não se corre Pior que ele também nem pegou a Maria Ele chegou e ele ficou muito atrás Será que eles tão deixando dica por aí Só tá querendo distrair a gente? Qual é a dica? Vamo procurar, vamo procurar Vai ver se eles estão distraindo a gente Pra gente não conseguir ver as dicas, mano Vai ver se eles estão distraindo a gente Pra gente não conseguir ver as dicas, mano Mano, vai tirar a história em dica Pra gente não vou Não vai ter nada Ele tá conseguindo Pra não colocar fogo Ele não pode estar distraindo Uma pessoa específica também Mas não tem essa, meu Porque ele podia ter pegado a Maria Na hora que ele foi tentar botar fogo no cabelo Na Maria tava muito perto dela Ele tá distraindo a gente Ele tá conseguindo Ele tá esperando a gente descansar Você tá vendo? Ó, tipo, esse tempo que a gente tá aqui Já era pra ele tá arregaçando a porta É Ele tá deixando dica por aí Tem dois Ele tá deixando cansar ele tá bem certo Aqui Olha, mais uma coisa Vamo andar separado, mano Tão muito junto Se ele realmente quiser pegar Ele vai cercar cinco Que vai pegar cinco de uma vez É melhor eu pegar um E aí depois a gente tenta ali Mano Tava demorando Tava demorando Tá aqui Chegou Calma, calma Quer que eu saia, João? Não, calma Eu vou tentar sair Não, não, não A gente tá com todo mundo Vambora, vambora Quer ir pra cima? Então vai Sai todo mundo Sai todo mundo Sai todo mundo Um Dois Mano, cadê ele? Cadê? Vocês estiveram no quarto? Eles estão escondidos Atrás de você! Corre, corre, corre Mano do céu Gente, eu ouço Ele sumiu, velho Ele sumiu, velho Tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Corre, corre, gente Não, vem, corre, corre Vem, 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 vem Não, fica dando volta Não deixa ele pegar, não Cuidado, gente Ah, não Corre, corre, corre Maria, cuidado Mano, ele não pegou Ele podia ter que pegar a Maria Ele podia ter que pegar a Maria Sai, sai, sai Volta Mano Tá aqui, tá aqui Vamos começar a achar a dica Vamos começar a procurar as dicas Vai, vai, vai Procura a dica Maria Sobe, sobe, sobe Vamos procurar a dica Vamos procurar a dica Vai, vai Sobe, sobe, sobe Mano, ele estava nesse quarto Entra, procura alguma coisa Vai, procura alguma coisa Procura, procura Nada Sei lá, vem nas cobertas Meia Qualquer coisa Cuidado Vai, vai Revira aí, revira, revira Nada No banheiro Corre no banheiro, Dádio Ver se tem alguma coisa Fecha a porta Maria, ele estava fora Marisa sozinha Maria Bate Bate, bate Bermuda, bermuda Vai Segura, Dádio Deixa Vai, fica os quatro Fica os quatro Não vai conseguir Parou Calma Não tem trânsito Esse aqui não tem chave Mano, cansei Cansei muito, muito, muito Tô muito cansado Beleza Você tá procurando dica? Você tá procurando dica? Oh, não Procura a dica, não Ele tá atrás de você, mano Sai, você vem, vem Tá deixando passar, aparece Vai Esses números aqui Não, esses números é do Mano João Dica Desce, cadê o João? Cadê o João? Gente, vamos sair, vamos sair Tem certeza Será que a gente dá uma olhada? Acho que ele ainda tá aí Segura a câmera, Tully, qualquer coisa Mano, se tivesse uma chave aqui já era de boa Sim Eu vou subir lá Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Cadê o Anônimo? Cadê ele? Ele tá aqui, fica, fica, fica Fica, fica Fica, o Anônimo tá aqui na... Mano, ele tá na porta Mano, ele botou a... João Ele botou a cabeça Sai Ele botou a cabeça, gente Ele botou a cabeça, João Mano Mano, ele botou a cabeça e ficou com maior dor, véi Você é louco, João Você fez isso porque... Mano, você bateu... Mano, você bateu... Mano, você bateu a cabeça e caiu no chão Eu vou descer Cadê ele? Ele foi embora? Saiu Saiu Sério? Vem, 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 geral Vem, geral Vem, geral Tá, mas tem dois Tem dois Vem, geral Ou o menor não pega, tá? Eu já vi, já tive essa prova Ele não pega, não pega, real Mano, eu acho que nenhum dos dois tava pegando Marul do portão O maior que você tá me abrindo Dica O maior que você tá me abrindo Dica O maior que você tá me abrindo Dica